Vou dar a apresentação do trabalho intitulado como Estimulando o Estudo do Tabuado Através de Jogos Didáticos na Experiência no Subprojeto Bídeo e Matemática com os autores Riquelme, Osai Makaxi, Joélia Alves de Souza, Isabel Socorro Lobato Beltrão, Cidne Melo Maceito e Orlando Silva Barroso. Introdução. Com o retorno das aulas presenciais da Rede Pública Estadual de Ensino no município de Farintins, foi fácil perceber através das observações em loco o quanto a aprendizagem dos alunos foi afetada no período de aulas remotas. E para amenizar um pouco essa lacuna deixada pela pandemia no que diz respeito às operações básicas da matemática, confeccionamos e aplicamos aos alunos do sexto ano, sendo fundamental, os jogos didáticos, corrida da multiplicação e divisão e dominó da multiplicação. Bom, o objetivo desse trabalho foi de estimular nos alunos o estudo pela tabuada de multiplicação e divisão através de jogos didáticos, visto que percebemos que a maioria deles apresenta muitas dificuldades em resolver o continente que envolve essa operação. Bom, nosso referencial teórico teve como base os autores Miranda, Barros e Costa, Costa Etial, Sodoma e Lara, Ismaul e Diniz e Milani. Bom, devido à pandemia, a aprendizagem da maioria dos alunos envolvidos nesse relato foi prejudicada, pois as dificuldades financeiras, muitas das vezes, não os permitiram ter acesso às aulas remotas, pela falta de condições de ter um aparelho celular. Bom, para estes autores também, os jogos servem como um apoio didático para que os professores possam utilizar a sala de aula como método de aprendizagem para tornar as aulas mais dinâmicas e legais, e propor um aprendizado onde os alunos tenham interesse pela matemática, que muitas vezes é visto como uma disciplina difícil. Bom, desenvolvimento do jogo, primeiramente foi aplicado o jogo corrida, modificação e divisão para as três turmas do sexto ano, o qual funcionou também como um jogo de avaliação diagnóstica, uma vez que foi possível perceber a facilidade de alguns alunos e a dificuldade de outros. Esse jogo foi executado no período de aulas no formato semipresencial, em que 50% dos alunos do bloco A frequentavam a escola nos dias de segunda e quartas-feiras e os outros 50% do bloco B frequentavam nos dias de terça e quinta-feira. Esse jogo foi desenvolvido da seguinte forma, os alunos ficavam dispostos lado a lado, o jogo era composto por no mínimo sete rodados, alternando entre os rodados de tabuada de multiplicação e divisão. Em outro momento, foi aplicado o jogo do dominar da multiplicação, envolvendo 26 alunos do ensino fundamental dos blocos A e D. Os alunos foram divididos em quatro grupos com quatro alunos e dois grupos com cinco alunos. O foco principal do jogo era de incentivar os alunos na aprendizagem da tabuada de multiplicação. Este jogo da tabuada envolvia os alunos nas operações básicas da multiplicação, e este jogo da tabuada envolvia as multiplicações de 1 a 10, em uma peça de 96 peças, onde a metade de cada peça continha o produto de dois fatores, e a outra metade continha o resultado do produto de dois fatores. Bom, os resultados. No jogo da corrida de multiplicação e divisão, o que serviu com o diagnóstico dos alunos em relação ao nível de conhecimento deles nessas duas operações, percebemos que a maioria dos alunos apresentava mais dificuldade em relação à divisão do que na multiplicação. Percebemos que aos poucos, os alunos, através de brincadeiras, foram fixando o conteúdo. Ao final da aplicação desse jogo, foi dado o feedback aos alunos de todas as contínuas sorteadas que foram anotadas no quadro. No jogo do dominar da multiplicação, percebemos que com o auxílio da tabela, com o resultado das operações, os alunos desenvolveram as jogadas de forma mais rápida. Verificamos também que muitos alunos, desde o processo de aplicação do primeiro jogo, o corrida da multiplicação e divisão, até a aplicação do dominar, sem o auxílio da tabela de operações, tiveram um desempenho significativo, uma vez que passaram a ter mais facilidade em saber o resultado da multiplicação entre dois números. As considerações finais. Na prática, os resultados foram bastante satisfatórios. O interesse dos alunos nas brincadeiras foi perceptível. A nossa satisfação, enquanto fibidianos e futuros professores, foi imensa. E dessa forma, nós, juntamente com a professora e o supervisor, pretendemos dar continuidade ao trabalho com os jogos, para estimular cada vez mais os alunos sobre o estudo da tabuada, tendo em vista que percebemos que ele é um recurso pedagógico e metodológico que também contribui muito para o trabalho do professor em sala de aula. E aqui são as referências que usamos para o nosso trabalho e para o nosso slide. Obrigado.